Vamos ver outra modalidade Debochado Debochado é uma modalidade legal, né? Eu só consigo pensar em Posso botar dois aqui rapidinho? Perigo, 90 Os caras que são debochadíssimos 90 já entrou na minha lista Debochado, 90 Colocaria o Gini nessa lista Salve, Gini, você é foda, né? Colocaria o Gini, 90 Gini Olha Olha 90, Gini, quem mais, mano? Sinto um deboche Nossa, o Basque O Basque, bem lembrado Salve, Basque Então, Gini, 90 e Basque Tem mais algum formato aí, algum estilo? Legal pra gente falar? Foi Gastação Showman Ah, flow usada É, vamos colocar o de flow Caramba Eu tenho os meus aqui, hein, mano Posso falar os meus antes rapidinho? Breno, JP e Barreto Os moleques de Guarulhos Na minha lista de flow Entra Barreto JP, lógico Dudu Esses três Saturnidade Pra mim fica esses três E uma menção honrosa Mais duas pessoas Que são lá da minha quebrada Tá ligado? É que eles estão focados Mais em som no momento Não estão focados Tanto assim em batalha Que é o ZK e o Xhaka Salve, rapaziada Eu amo vocês E, mano Não é por nada O que esses moleques faz Em flow, em freestyle Ele não tá escrito Eu só não peço pra vocês puxarem agora As batalhas dele na Batalha do X Porque, infelizmente, a Batalha do X Tá sem vídeo no YouTube A maioria dos vídeos que eles têm Tá no Insta Então, caso alguém queira ver Inclusive, queira ver até batalhas Batalhas do Mano Gu Que eu acabei de citar aqui Batalhas minhas mais antigas Também lá na quebrada Vai lá no Instagram Pode procurar Batalha do X Tudo junto Vai aparecer lá, mano Vai lá na lista lá de Reels e vídeos Que vai aparecer as batalhas Aí vocês vão ver o ZK e o Xhaka Mano Esses moleques Passa em flow Eu realmente ainda não vi Algo próximo Em batalha Eu ainda não vi Pra finalizar, então Agora eu pensei em um Só pra finalizar isso aqui, então MCs que botam medo MCs que botam medo Não vale falar FNP te encarando, hein MCs que botam medo Tá pedindo depois? Mano, é difícil Porque, assim Eu realmente não me intimido, tá ligado? Porque eu só enxergo um outro MC Que nem eu na minha frente Mas colocar uma lista, assim Vou considerando Tipo assim, MCs que botam medo MCs que eu tenho um certo receio De batalhar Vou considerando Por causa de estilos, tá? Tá Perigo Mano, eu tenho um certo receio De enfrentar O Zulo Que é difícil pra caralho O carisma dele Bem difícil de lidar Perigo O Zulo E o Eldin, mano Eu não saberia reagir O Eldin, mano Desculpa Eu não ia saber reagir Não, não, não Não ia dar Qual que pediram Fez desse daí? Do estilo? Ah, fala o seu Botão medo Mano, acho que De frente ali Com o Prado ali Falando os negócios Que ele fala ali Na agressividade ali Tudo ali, ali, ali Eu teria dificuldade Vendo o meu perfil de MC Tá? Eu que sou MC De, sabe Passar visão E tudo mais Então o Prado Seria complicado É Eu acho que Eu teria um certo problema Com o Mano Cesar Teria um certo problema Com o Mano Cesar E Atualmente Atualmente? Então Eu mando Não, acho que o Prado Daria taca nele Tá ligado Deixa eu ver Não, brincadeira Acho que o Magrão Acho que eu não Magrão intimida, é verdade É, então o Magrão É uma intimidade Uma intimidade legal Ele vai batalhar contigo Ele tá regulando Tá te batalhando pra tua cara Acho que o Magrão Caramba Quem mais? Sabe o outro Que me intimidaria? O Neo O Neo não tem feição Ele é neutro Ele é neutro pra tudo É igual um cara Que eu treinava boxe antes Que é o Edson Eu tava tanto soco nele E ele não mostrava nada Tu não sabe o que esperar É, e aí eu falei Meu Deus, vai vir um soco Tão forte em mim Que eu vou morrer Pessoa neutra é assim, mano É mesmo Neo dos mais difíceis É, até esqueci, mano Neo também é um dos mais difíceis Ele é muito neutro, mano A cara que ele tem Eu batalhei, mano Nossa, eu também não coloquei Nenhuma das listas Tipo, dos estilos Que tinham falado, mano Verdade Então tem que ter uma menção Rosa ao Neo, mano Porque o moleque Tipo assim Pra mim Tá com a melhor construção Atualmente das batalhas Do que eu vi Tá com a melhor construção Atualmente E mano, o Neo Ele pensa muito rápido É um moleque muito Muito, muito, muito Inteligente De pensar muito, muito rápido Acho que eu teria Uma quantidade enorme Com ele ali Tipo o Neo Raciocínio muito rápido E o outro Deixa eu ver Um outro Pra intimidar assim O que a gente poderia Eu vou de O Big Mike Por tudo que falam dele Nossa Ah não Um que eu tremi na base Não posso deixar aqui Zulusão Nem consegui rimar Não consegui rimar Pequenininho Zulusão Pequenininho Nossa Zulusão Tá aí Os quatro aí Prado Neo Zulusão E Big Mike Zulusão Você fica com medo Da altura Ou da voz dele Da voz, é Uma gente boa pra carai Salve Zulusão Te amo Você é brabo Dá um monte de pessoa Ele é Muita gente boa Amo o Zulusão Em medidas polêmicas Em medidas polêmicas? Ah Eu Johnny MC Mano O Johnny ele é brabo Pra criar Acho que ele nem Ele nem quer criar Mas ele falar Já cria Tá ligado Não sei se ele Talvez ele quer Acho que quer Deve querer Eu acho que atualmente Esse personagem Que é muito bem nele Tá ligado O marrento desbocado Que não tem medo De falar E é bom pra ele Meio que o Conor McGregor Do bagulho Tá nem aí Isso Vai que vai Que o pessoal comprou Isso nele E ele gosta Me diz que são polêmicos Caramba Johnny O Krauk O Krauk era bastante Eu tô pensando atualmente É que atualmente Parece que o pessoal Tá um pouquinho mais posturado Tá mais neutro Tá muito te amo Te amo Antigamente LK 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 e Léozinho Putz De verdade Até mesmo O Guinho Deixa eu ver Caramba Quem mais Você lembra de algum O Moita Talvez não O Moita O Moita Também tinha O Moita O Moita O Pelé O Pelé O Pelé É verdade Tá na fazenda ainda Tá Mano Teve ele brigando Com o cara É muito engraçado Eu nem assisto Eu também não assisto Mas apareceu um ruso Pra mim Que eu rachei o bico Ele brigou com o cara lá O cara tá tomando banho Ele tava sei lá De cueca Sem camisa É isso mesmo E tô falando pra você O meu pau é grandão Tá E é de negão Oxi Qual que é a brisa Mano E é negão Tá que pariu Nossa eu ri muito Quando eu vi Quando eu vi isso Imagina a cena Não mano Não Não E por que Da onde surgiu Esse argumento Na briga Tá ligado Cara Acho que eu vou procurar Saber esse vídeo Só pra ver que contexto Entra isso Sem maldade Negão Mano Tem que dar um bagulho Muito aleatório Então é um argumento desse É Nossa Eu queria muito saber o argumento Imagina o livro que tava essa discussão Pra entrar nesse argumento Mano